Música Todas as pessoas da África, sem discriminações no campo de atendimento, race, colorado ou cidadão, vão se juntar no artigo histórico de electing a Russia ou de Adonis. África é o verso da humanidade, explorada pelo ocidente. As causas são evidentes, evadiram o nosso continente. Por meio da religião, eles quebraram nossas crenças, culturaram a nossa tradição. Nos tornaram colonizados por intermédio dos europeus, asiáticos e americanos. São os principais percussores das gramaturas dos africanos, em busca das suas riquezas na evolução dos seus continentes, deixando o nosso povo carente. A nossa terra em falência, nos privaram da ciência. Na falta de conhecimento, éramos presos de consciência numa ditadura do colono. Possuíram as nossas terras e anos passaram a ser os donos. Coitados dos nossos avós, bisavôs e azedres avós, trabalhavam nas plantações, levavam chicoteadas.